O Projeto Esperança oferece educação e cultura através de aulas que transformam vidas. Confira agora na reportagem de Clara Fonseca. O Projeto Esperança é uma instituição social e beneficente que atende grupos carentes em Mossoró há 30 anos, oferecendo aulas de artesanato, informática, violão, canto, balé e teatro. O Projeto Esperança, lá do Padre Guido Tomiloto, foi criado no final da década de 70, na verdade, bem no início dos anos 80, por Padre Guido Tomiloto, aqui da nossa paróquia. E ele, como salesiano, já foi olhando a situação de meninos, principalmente meninos, que estavam na rua, planelinhas, engraxates, vendedor de picolé. Então, o Padre Guido foi começando a acolher esses meninos que na época se chamava, que poderia ser criado, que foi criada, a Pastoral do Menor. Então, os menores de rua que estavam na rua. Então, esses meninos com a questão da vulnerabilidade social, pessoal, familiar, foram acolhidos por Padre Guido. Então, até hoje, a comunidade tem esse papel, através do Projeto Esperança, de fazer esse acolhimento. O projeto se mantém por meio de doações e parcerias voluntárias. O voluntariado no Projeto Esperança tem um destaque principal, primordial, porque 100% das nossas ações é por meio do voluntariado. Se não existisse esse grupo de pessoas, cerca de 25 pessoas trabalhando aqui no Projeto, nós não desenvolveríamos todas essas atividades. O Projeto Esperança está aberto de segunda a sábado, manhã e tarde, tudo no voluntariado. As nossas atividades que oferecemos também os professores, os instrutores, são voluntários. E as parcerias que temos também, por exemplo, com o Herniação, a importância do Herniação para a gente, é como se eles funcionassem como um voluntariado. Dentro do projeto, existe o Grupo da Boa Idade, que reúne semanalmente cerca de 40 mulheres, a partir dos 50 anos de idade, para a realização de inúmeras atividades que melhoram a autoestima das participantes. Elas têm momentos de espiritualidade na nossa rotina, nós temos palestras com profissionais específicos para a pessoa da boa idade, chamada boa idade, da terceira idade. Elas têm, nós fazemos também algumas viagens para o lazer delas. Temos também, dentro do próprio grupo, um pastorio. Quando a gente faz um projeto como esse, que você tem apresentado, que é onde os idosos são estimulados a fazer um artesanato, primeiro a gente ganha no social. Então eles fazem um grupo, eles têm amizade, eles vão ali, fazem um lanche juntos, fazem um passeio. E isso faz com que diminua a chance de doenças cerebrovasculares, doenças cardiovasculares, demências. Então tudo isso já melhorou muito. Outra coisa, estou desenvolvendo atividade intelectual, estou aprendendo algo novo. Então ali, eu também já estou forçando o meu cérebro a trabalhar com novidade. Isso funciona com uma espécie de exercício para a mente. É como se a gente, o cérebro não é um músculo, mas é como se ele estivesse trabalhando com músculo. Ele fica ali sendo ativado. E tudo isso vai fazer com que o paciente também diminua a chance também de quase demenciais e melhore a sua cognição. Tem paciente que começa a fazer um artesanato, às vezes fica com a cognição melhor do que a fase mais jovem. Outro grupo do projeto Esperança é o grupo das artesãs de José, que além de ensinar a essas mulheres uma nova profissão, nos dias de festa, os artigos confeccionados decoram o ambiente dos encontros. Toda segunda-feira a gente vem e faz a aula de artesanato com elas. É uma terapia, é tipo um anti-estresse, é uma coisa boa estar toda segunda-feira com elas. É tanto que quando chegar na segunda a gente já fica ansioso para ver se, esperar para ver se já todo mundo se reúne e ficar junto, né? A participação dos idosos em projetos como Esperança, além de proporcionar a inclusão e a convivência social, também proporciona o bem-estar físico e mental. Se você faz uma caminhada, se você faz um hidroginásio, faz musculação e consegue fazer, ali, pelo menos de forma regular, em torno de 150 minutos semanais, você é considerado uma pessoa não sedentária. E a gente sabe que o sedentarismo está ligado a uma piora na nossa percepção de envelhecimento e na qualidade de envelhecimento. Então, quando o paciente idoso, a pessoa da melhor idade, começa a se movimentar, começa a fazer, ali, sua atividade física, semanal, bem, certinho, ele tem uma melhora na qualidade de vida. Então, o paciente que tem um bom círculo de amizade, que ele frequenta um círculo legal, seja um círculo na igreja, ou seja, um círculo ali no seu grupo de hidroginástica, no seu grupo de caminhada, no seu grupo cultural, ou seja, tem um grupo ali de dança. Então, tudo isso vai, também, levar ao que ele tem menos doenças. Então, a gente sabe que isso melhora tudo. Como eu sou viúva, né, então, nesses grupos que eu entrei agora, me ajudaram muito, sabe? Minha psicóloga conversa muito disso. Então, eu sou a sócia do mundo, esse grupo, do dia a dia. Porque eu estou em casa de manhã, aí estou naquele abaixão, aqueles pensamentos, aquelas coisas negativas que todos nós, né, às vezes, aparecem. E, de repente, eu venho para cá, parece que assim, muda, tem aquela luz, sabe? Um grupo aqui conversa, conta uma história, conversa, brinca, sabe? Os professores da UERNAS são ótimas pessoas, maravilhas. Então, a gente, sabe, vai diminuindo, vai tirando naquela tristeza, vai tirando naquela, se tiver a vez assim, meia. Mas você vem para cá, você muda, você sai outra pessoa. Sabe, em relação a tudo. O pessoal dos voluntários aqui também, sabe? Ajuda quando a pessoa está assim, meia, barachô, a gente vai lá e conversa, levanta aí, não é assim, a vida é assim, é bela. Então, é um grupo em si, aqui, né, da boa idade, artesanário, voluntário do projeto, então, que me levantaram. Sabe? É um grupo assim, que eu boto, dizer, nota mil. A gente se sente bem, a gente se sente alegre, se sente feliz. Quem chega aqui meia por cima, quando sai, sai uma alegria total. A gente se sente bem, a gente se sente bem, a gente se sente feliz.